E agora vamos conhecer a Lorena, uma menina de 9 anos que é muito feliz e que ama a música sertaneja. Só que a Lorena, ela sofre de uma doença rara, ela precisa de uma cirurgia, por isso a família começou uma campanha para arrecadar dinheiro para esse procedimento. E o Balanço Geral foi até Brodowski com o nosso Guilherme Campos para contar essa história de muita perseverança e também muito amor. Veja. Essa é a melhor forma da gente começar essa história, com os beijos da Lorena para um cantor sertanejo. Daqui a pouco você descobre quem é. A Lorena tem 9 anos e nos primeiros dias de vida tinha dificuldade para engolir e se movimentar. A Lorena nasceu com luchação no quadril e no joelho. A Lorena teve um engasgo com um dia de vida, a Lorena engasgou. Nisso que a Lorena engasgou, a Lorena ficou preta, por causa disso deu um pequeno grau de paralisia cerebral na Lorena. Depois disso começou a nossa rotina. Os anos se passaram e os pais da Lorena não conseguiam descobrir o que ela tinha. O diagnóstico só veio quando a menina tinha 7 anos. Síndrome de multiplicação do cromossomo. Uma doença rara. Em dois anos atrás a gente conseguiu fechar o diagnóstico da Lorena. A Lorena tem uma multiduplicação do cromossomo 21.1 com 21.2. A Lorena faz as terapias delas desde 7 meses de vida. Desde quando eu percebi que não tinha alguma coisa errada. A síndrome também causa escoliose. A coluna da Lorena está muito torta. Olha só o último exame de raio-x. Por isso, a Lorena precisa passar por uma cirurgia. O problema é que no SUS tem fila de espera. E no hospital particular o procedimento é caro. Custa 250 mil reais. Essa escoliose da Lorena é uma escoliose neuromuscular e ela desenvolve muito rápido. Se a Lorena não fizer, ele falou com essas palavras para mim. Mãe, se a Lorena não fizer a cirurgia, a tua menina vai ficar acamada. Ela vai ter que usar aparelho para se alimentar, para respirar. A escoliose dela está em 60 graus, 60, 67. Eu não posso deixar chegar em 70, 75. Porque se chegar, vai contrair os órgãos da Lorena. Se a cirurgia não for feita, Lorena vai ter que respirar e comer com a ajuda de aparelho. Então, começou uma campanha para arrecadar dinheiro para a cirurgia. Doações por meio do Pix, rifas e até um arraiá. Não vai ter ingresso, não vai ter nada. A pessoa vai. O que consumir vai ser em prol da Lorena. Vai ter o show, também eles não me comem, não cobraram nada. Tudo que eu conseguir ali é para a Lorena, para a cirurgia da Lorena. O Arraiá da Lorena vai ser no dia 2 de julho, no Lar da Fraternidade, aqui em Brodowski. E as músicas do Gustavo Lima não podem faltar. Olha só a alegria da Lorena. Ela é fã do cantor. E quando está em casa, gosta de ficar vendo o Gustavo Lima na TV. O sonho dela é receber um vídeo do cantor. Você gosta do Gustavo Lima? Gosta muito? Quando o Gustavo Lima aparece, o que você faz? Você manda beijo? Manda beijo, então, deixa eu ver. Manda beijo aí. Manda. Tocou o Gustavo Lima, você grita, você dança. Como é que é quando você vê o Gustavo Lima? Você fica muito feliz? Rir à toa, né? Então, quem sabe a gente não consegue um vídeo. Já pensou o Gustavo Lima fazendo um vídeo para você? Já pensou? Você vai ficar muito feliz. Já pensou, Lorena, eu sou o Gustavo Lima, estou aqui para mandar um vídeo. Vamos tentar, né? Lorena faz várias atividades, sessões de fonoaudiologia. Mãe. 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 Chama mãe. 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 O pai. O pai. Fisioterapia. Cinco. Força. E terapia ocupacional. Tava esse aqui para frente. Isso. A cirurgia vai melhorar a qualidade de vida da Lorena. E a mãe Andresa tem certeza que isso vai acontecer. Se cada um doasse um real, eu conseguiria fazer cirurgia, né? Eu vou te falar, eu não. Isso para mim é uma coisa que eu não vou tentar. Eu vou fazer. Olha, e a campanha da Lorena a gente pode ajudar. Eu peço em especial a nossa querida cidade de Brodowski, mas as cidades também que me assistem são mais de 100 cidades, mais de 4 milhões de habitantes, só nessa região que eu falo agora aqui no Balanjeral. E olha, como a mamãe disse, né? Um real, o pessoal da cidade, o pessoal ali da região, já ajudaria demais. Mas com essa reportagem do Balanjeral, a gente faz assim, ó. Amplia muito mais a área de alcance para conseguir ajudar a nossa Lorena, tá? Para saber mais informações sobre a campanha, entre em contato pelo telefone que está aqui na tela. Faz o seguinte, tira uma foto da tela, enche a tela com essa imagem aqui da Lorena. Isso, aí, ó. Vamos fazer o seguinte? Melhor ainda. Vou dar um tempinho para que você pegue o celular e tire essa foto da tela. Porque aí eu já tenho o telefone, tá? O nome do Márcio Rodrigues, que é Rodrigo, que é o pai. O Pix, né? Para quem quiser já ajudar. E no nome do Leandro Galvani. E aí a gente vai ajudar a Lorena Vitória a conseguir fazer essa cirurgia para que ela não corra o risco de ficar de cama para o resto da vida. Como disse a mamãe, a gente vai conseguir. Então, ó, é o tempo para você pegar o celular, tirar uma foto da tela, jogar nos grupos da família, compartilhar, falar, olha, eu vi lá com o Valentim, vi lá na Record, é um caso de Brodowski. Vamos ajudar a Lorena a conquistar essa vitória. E ela vai conseguir, tá? Eu tenho fé, eu creio. E se você não puder ajudar em doações, compartilhando, você já ajuda, né? Em orações, também você ajuda. Para que a gente consiga, quem sabe, volte aqui no Balão Geral, mostrando a Lorena no pós-operatório. Super bem, lindona e recuperada. E quem sabe essa reportagem também não chega? Até a assessoria do Gustavo Lima, tem que gravar um vídeo, coisa rápida. Manda um vídeo para a Lorena aí, Gustavo Lima. Ajuda a gente nessa campanha a conseguir com que ela faça essa cirurgia o quanto antes.